Eu preciso lembrar a vocês que o link de pagamento está abaixo do vídeo, assim como os principais links ou da loja ou os links do anúncio, ok? Vou deixar isso bem no jeito para vocês. Essa coleção de Magnificente Piano é muito vendido, muito adquirido lá na Europa. Para quem é revendedor e tem login lá no site da Discogs, consegue vender em euro ou dólar. Eu só não vendo porque eu não entendo, gente. Mas para quem é logista, para quem entende bem, compensa. Aqui, ó, temos... Passou aqui, peraí só um minutinho. O computador está lotado, né, gente? Então, ó, Círculo Boliviano de São Paulo. Esse é o primeiro festival folclórico boliviano de música e dança. Esse 1910 Fortigone Especial Delivery. Delivery, não sei como que fala em inglês, gente. Special Delivery. Deve ser isso. É muito procurado na Europa. Já verifiquei no site da Discogs, tem lista de espera. A Grande Orquestra de Palmaria. Afinidades Brasileiras é para os amantes de MPB, né? Músicas Clássicas. Essa orquestra do Antony Ventura é francesa. Então, você vai conseguir vender por um preço muito bom em euro lá no Discogs. Ariel Ramírez é aqui argentino, com o El Charango de James Torres. No Discogs latino aqui, você consegue um bom preço. Estou vendendo a preço bem bacana, hein, gente? Porque se vocês forem revender pelo Discogs ou pelo Amazon, vocês faturam bem mais. Ó, esse é da Plastipetro, que foi uma edição especial com várias músicas de MPB. Então, ó, tem bastante coletâneas aqui de MPB. Deixa eu até ver se dá para verificar aqui. Não dá. Vamos ver se a gente consegue. Eu não disse. Ó, esse El Paiador Perseguido, do Atalipa e o Punk. Preço bacana. Lembrando, bandeira de São João de Músicas Juninas. Lembrando que os links do pagamento estão aí logo abaixo. Bem como o link da loja, tá? E vocês, não deixem de dar uma curtidinha, não deixem de compartilhar e não deixem aí de estar visitando lá, porque está a preços bacana, gente. Bandeirantes FM, a Rádio Bandeirantes, quem lembra? Ó, uma coletânea do Tchua, Rá, Mate Bianco. Esse do Bidiz, eu tenho o disco, a capa plástica, porém, essa capa original deles eu não tenho, né? Perdeu com o tempo, né? Porém, eu tenho o disco. Então, tá um preço bem bacana lá por não ter essa capa. Bizerra da Silva, Pagode Nota 10, Um Milhão de Sucesso da Bilival e Sua Orquestra, procurado muito na Europa. Born to Usa, muito procurado também, ó. Nos Estados Unidos, tem pessoas que têm tentado falar comigo, mas eu não entendo muito inglês. Pra quem entende inglês, é uma boa. Brian Adams, esse, gente, é um achado para os amantes das músicas românticas dele, né? Calma, que tem mais coisa boa. Canto Al Sueno americano, Eduardo Falou, muito procurado na Argentina, porque ele é argentino. Canto Vital. Esse Casa Blanca é música de Foxtrot, pra quem curte essas músicas, assim, é... Bem, vamos ver se a gente consegue, Imagination, não dá muito pra enxergar. Mas o disco está em boas condições, né? Um pouco, pequenos riscos, que não comprometem a execução. Não tem a capa original, porém, tem o plástico interno e uma capa de armazenagem. Essa, a Caterina Valente, é alemã. Pra quem revende no Discogs, que vai vender em euro, fatura-se muito bem, porque é uma cantora muito famosa por lá. Então, eu estou vendendo a um preço bem bacana. Colossal, Valentin Sweet. Os amantes das músicas country. A luz aqui não favoreceu muito a foto, mas quem quiser é só pedir que eu mande uma outra foto. Pre-Dance Creator Revival by Country. É música country, gente. Esse daqui já foi vendido, tá, gente? Ou era pra me ter excluído, mas já foi vendido. Esse daqui ainda não. Pra quem quer completar essa coleção do Pop Music, ainda está disponível.